Pai, em nome de Jesus, Senhor, todos os inscritos, Senhor meu Pai, todos os inscritos deste canal, chegou, Senhor, o momento, Senhor meu Pai, de apresentar todos os inscritos deste canal, Senhor Jesus, é o Senhor que conhece, Senhor, cada um dos inscritos deste canal, e eu apresento ao Senhor agora, porquanto o Senhor tem colocado no meu coração, de estar, Senhor, apresentando os inscritos deste canal, Senhor, homens e mulheres, que vieram direcionados pelo Espírito Santo, e estão aqui comigo, Senhor, diga após diga, orando, clamando, pedindo, buscando, perseverando, e eu apresento ao Senhor, não conheço estas pessoas, mas o Senhor conhece, não sei aonde mora, se é no Brasil, ou se é fora do Brasil, mas o Senhor sabe e conhece, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço agora, uma bênção, toda especial, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos inscritos deste canal, eu lhe peço, Senhor, abre a janela do céu, abre, Senhor, dos teus celeiros, e derrama dos teus tesouros, sobre a vida de todos os inscritos do canal, todos os inscritos deste canal, estão, Senhor, debaixo de proteção espiritual, e os planos de Satanás, estão sendo desfeitos, repreendidos, anulados, queimados pelo poder da glória do Senhor, Senhor, eu oro por todos, eu oro pelos inscritos, e oro pelos não inscritos, mas este é o momento, de apresentar, e eu lhe peço, Senhor, uma bênção especial, para os inscritos deste canal, Senhor, visita eles agora, como uma flecha, como um raio, vai de encontro a estas pessoas agora, porque o Senhor é Deus de perto, e é Deus de longe, há inscritos que estão dormindo, há inscritos que não estão aqui, mas estão sendo alcançados agora, porque Tu és Deus que visita, Senhor, meu Pai, Tu és Deus que protege, esconde, e eu lhe peço agora, em favor dos inscritos, Senhor, entra com providência, Senhor, e não somente, pela vida dos inscritos deste canal, mas, Senhor, através dos inscritos deste canal, toda a Tua casa está sendo beneficiada, toda a Tua família, toda a Tua parentela, todo o Teu lar, está sendo beneficiado, pelo poder de Deus, Senhor, entra com providência, frustra os planos de Satanás, Senhor, abre porta, Senhor, para este inscrito, Senhor, meu Pai, entrega a chave, Senhor, meu Pai, abre porta, responde, Senhor, a oração, o propósito, o sonho, o projeto, Senhor, meu Pai, dos inscritos deste canal, eu lhe peço, em nome de Jesus, Pai, para testemunhar e glória do Teu santo nome, surpreende, Senhor, com bênçãos, surpreende com novidade, surpreende, alegra, o coração dos inscritos, Senhor, renova, Senhor, meu Pai, e otorga, Senhor, meu Deus, as Tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu abençoo todos os inscritos deste canal, eu abençoo, Senhor, todos os inscritos deste canal, Senhor, sejam abençoados pelo poder de Deus, acobertados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, entrega, Senhor, a Tua bênção e a Tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo, todos os meus irmãos, todas estas pessoas estão agora abençoadas pelo poder de Deus, e todo o mal repreendido em nome de Jesus, saia, e você levanta a sua mão e diga, Amém, toma posse, em nome de Jesus, você que quer entrar em contato com o pastor Michel Carlos, anota o nosso WhatsApp, 27 999 34 30 60, esse é o WhatsApp do pastor Michel, em nome de Jesus, recebeu bênçãos, foi renovado, foi batizado, foi curado, procura a sua dor, procura o caroço, o nódulo, o cisto, a hérnia, o tumor, procura, faz o movimento que você não podia fazer, abaixa, levanta, em nome de Jesus, a palpa, procura, pastor, eu fui curado, conta, porque a glória é do Senhor Jesus, procura em nome de Jesus, pastor, na hora da oração, eu manifestei, eu senti, ânsia de vômito, eu vomitei, senti arrepio, calafrio, vivuto dentro da minha casa, fiquei com medo, pastor, conta, o que que aconteceu, na hora da oração, viu, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus está operando, pastor, na hora da oração, eu fui batizado, na hora da oração, eu recebi os dons de língua, na hora da oração, pastor, eu fui renovada, renovado, ou seja, conta, tudo o que aconteceu, na hora da oração, porque, toda a honra e toda a glória, somente ao Senhor Jesus Cristo, conte o seu testemunho, entre em contato, diga, porque o nome de Jesus, precisa ser glorificado, que Deus abençoa, em nome de Jesus, Glória a Jesus, graças a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, mas graças damos a Deus, que nos dar a vitória, pelo nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, o Rei da glória, honras e glórias, ao nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, por mais esta rica oportunidade, que o Senhor Jesus, nos concede, de estarmos, diante, da Tua presença, na presença, do Deus forte, na presença, do Deus Pai, na presença, do Deus Filho, e do Deus Espírito Santo, Senhor Jesus, pedimos ao Senhor Pai, perdão, dos nossos pecados, por gestos, atitudes, obras, palavras, pensamentos, olhares, tudo quanto, Senhor Jesus, temos feito, Senhor, e praticado, que tem, Senhor, entristecido, Teu Santo Espírito, meu Deus, Senhor Jesus, santifica-nos, em verdade, pois a Tua palavra, é a verdade, Senhor, santifica-nos, Senhor, meu Deus, diante, da Tua presença, lava-nos, Senhor Jesus, e verdadeiramente, seremos limpos, Senhor, meu Pai, enche-nos, Senhor, meu Deus, do Teu poder, da Tua graça, da Tua virtude, Senhor, troca, Senhor Jesus, as nossas vestiduras, enche-nos, Senhor, meu Pai, da Tua misericórdia, Senhor Jesus, Senhor, meu Deus, olha aí, Senhor, meu Pai, todos os meus irmãos, que são comigo, Senhor, dentro, Senhor Jesus, deste clamor, homens, mulheres, jovens, adolescentes, Senhor, meu Deus, senhores, anciões, Senhor, vidas, meu Pai, que têm sido, Senhor, atraídas, direcionadas, Senhor, conduzidas pelo Teu Santo Espírito, e estão comigo, Senhor, em oração, estão comigo, Senhor, meu Pai, buscando a Tua presença, Senhor Jesus, Senhor, nós lhe pedimos, Senhor, meu Pai, Senhor, alcança-nos, Senhor Jesus, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, alcança-nos, Senhor Jesus, pela Tua bondade, meu Pai, alcança-nos, Senhor, meu Deus, através da autoridade, do nome, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, meu Pai, Senhor Jesus, cremos, Senhor, meu Deus, no poder da oração, nós cremos, Senhor, meu Pai, e porquanto cremos, Senhor, é que estamos aqui, Senhor Jesus, todos os dias, Senhor, meu Pai, rogando a Tua grandeza, perseverante na Tua presença, invocando o Teu poderinho, invocando, Senhor, meu Pai, a Tua presença, Senhor Jesus, Senhor, eu apresento ao Senhor, meu Pai, a vida dos meus irmãos, eu apresento ao Senhor, meu Pai, a causa dos meus irmãos, eu apresento, Senhor Jesus, o projeto, o sonho, eu apresento, diante do Teu altar, Senhor, a vida de cada uma destas pessoas, Senhor, que tem sido, Senhor, alcançada, pelo Espírito Santo, que tem sido, Senhor, alcançada, pelo poder de Deus, que tem sido, Senhor, meu Deus, atraída, Senhor, pelo Espírito Santo, meu Pai, Senhor, ajuda, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, Pai, eu apresento, diante da Tua presença, os pedidos de oração, pedidos, Senhor, diversificados, pedidos, Senhor, variados, Senhor, meu Pai, pedidos, Senhor Jesus, que tem sido depositado, Senhor Jesus, no altar, que tem sido colocado, do Senhor, meu Deus, diante da Tua presença, diante da Tua face, diante do Teu poderinho, diante da Tua grandeza, oh, Espírito Santo, que coisa linda, Senhor, meu Pai, é termos, Senhor, meu Deus, esta comunhão, que coisa linda, Senhor, meu Pai, é termos, Senhor Jesus, a convicção, a certeza, Senhor, meu Pai, comunhão, com Deus Pai, com Deus Filho, e com Deus Espírito Santo, e estamos certos, Senhor Jesus, que o Senhor, meu Pai, estar bem atento, Senhor, meu Deus, para este clamor, é o Senhor, meu Pai, que estar, Senhor Jesus, a Senhor, bem atento, Senhor Jesus, na oração deste irmão, na oração desta irmã, Senhor, meu Pai, e é o Senhor, meu Deus, que está trabalhando, Senhor, em favor da causa, dos meus irmãos, oura, camassui, que lebon, de rebandabia, xergui, mantio, de plai, andiopia, xe de plai, a subcanta, arábia, ergui, ande rebou, de rebandabia, em nome do Senhor, meu Pai, estende, Senhor, meu Deus, a tuas mãos, Senhor, meu Pai, olha aí, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, que estão, Senhor Jesus, a Senhor, entrando, Senhor, na dimensão da fé, entrando, Senhor, meu Pai, diante do teu altar, entrando, Senhor, meu Deus, Senhor, em súplica, em clamor, meu Pai, na tua presença, se humilhando, Senhor Jesus, na tua presença, rogando, Senhor, meu Pai, a tua grandeza, ora, camassobia, xandecanta, subcomenébia, xerguimantio, de plaiassubia, xerguiam, decantasorgia, laracai, andjou, decamasobia, andeclama, nubinicam, darabia, cheique, lebon, derrebou, derrebandabia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, meu Deus, nós cremos, Senhor, cremos, Senhor, meu Pai, na autoridade, do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, Pai, vai de encontro aos meus irmãos, Senhor Jesus, entra, Senhor, com providência, sobre esta petição, entra, Senhor, meu Pai, com providência, sobre esta causa, entra, Senhor, meu Deus, com providência, Senhor, na causa dos meus irmãos, Senhor, pessoas, meu Pai, que estão levantando, nas tuas mãos, peça de roupa, documento, fotografia, carteira de trabalho, certidão de casamento, Senhor, número de processo, Senhor, meu Deus, pessoas, Senhor, meu Pai, que estão rogando ao Senhor, porque sabem, Senhor, meu Deus, e creem, Senhor, meu Pai, a Senhor, no poder que há, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós cremos, Senhor, no poder da oração, nós cremos, Senhor, meu Pai, no grande agir do Senhor, porquanto, Senhor, a tua palavra vai nos dizer, que a oração de um justo, pode muito nos teus efeitos, Senhor, meu Pai, olha aí, Senhor, esta multidão, Senhor, meu Pai, multidão de justos, Senhor, meu Deus, Senhor, aquele, Senhor, homens e mulheres, que foram justificados, Senhor, meu Pai, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, lavados, remidos, do Senhor, meu Deus, através da autoridade, do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do sangue, ora, camassorga, laracanto, de com, derrebandabia, xergui, mancho, de plai, ganjopia, xandecanta, subcandarabia, alabassou, derrebou, derrebandabia, xandecanta, subcandarabia, Senhor, meu Pai, vai de encontro, Senhor, meu Deus, aos meus irmãos, Senhor, Senhor, todos os pedidos de oração, pedidos, Senhor, meu Deus, diversificados, pedidos variados, Senhor, meu Pai, Senhor, eu reconheço, meu Pai, a minha limitação, Senhor, sou homem, Senhor Jesus, limitado, Senhor, meu Pai, mas estou aqui, Senhor, debaixo de uma responsabilidade, foi o Senhor, que me plantou aqui, ou racamanto, de canta, sorga, naragai, andébia, calabaia, ou racamassui, que lebom, terrebandabia, e aqui estou, Senhor, meu Pai, debaixo da autoridade, do Espírito Santo, estou aqui, Senhor, meu Pai, orando por vidas, intercedendo no nome do Senhor Jesus Cristo, rogando a Tua grandeza, porque eu creio, Senhor, meu Pai, no poder, na autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, enquanto, Senhor, estamos invocando a Tua grandeza, é o Senhor que está trabalhando, é o Senhor que está operando, é o Senhor que está manifestando a Tua grandeza, manifestando o Teu poder, alcançando vida, Senhor, meu Pai, através da autoridade, daquele que é perfeito, daquele que é poderoso, daquele que é inerrante, daquele que tudo vê, daquele que tudo contempla, daquele que tudo enxerga, o Deus que tudo sabe, o Deus que sonda pensamento, o Deus que esquadrilha coração, e nós lhe pedimos, Senhor, meu Pai, Senhor, testifica, Senhor, meu Deus, a Tua presença, Pai, uma vez mais, eu lhe peço, Senhor, me direciona, Senhor, através, Senhor, meu Pai, do Teu Santo Espírito, me impulsionando, Senhor, através do poder do Espírito Santo, colocando-me, dirigindo, Senhor, as palavras, Senhor, meu Deus, na minha boca, através da autoridade, do nome do Senhor Jesus Cristo, que estas palavras, Senhor, através do nome do Senhor Jesus Cristo, venha, Senhor, alcançar vidas, e que uma vez mais, Senhor, o Teu nome, seja glorificado, exaltado, magnificado, cultuado, celebrado, aplaudido, Senhor, meu Pai, Senhor, testifica a Tua presença, meu Pai, ajuda esta pessoa, olha aí, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, Senhor, meu Pai, que estão, Senhor, rompendo em fé, que estão comigo, progredindo, que estão comigo, perseverantes, que estão comigo, Senhor, perseguindo na Tua presença, porquanto, Senhor, foram, Senhor, alcançados pelo Espírito Santo, e foi, Senhor, meu Pai, o Teu Santo Espírito, que ativou a fé deste irmão, foi o Teu Santo Espírito, Senhor, que ativou a fé desta irmã, e que tem levantado, Senhor, homens e mulheres, Senhor, meu Pai, que tem, Senhor, convocado, homens e mulheres, para oração, para peleja, para batalha, para o confronto, Senhor, meu Deus, porquanto, Senhor, estamos aqui, Senhor, meu Pai, em peleja, batalha, estamos, Senhor, diante do Teu altar, invocando a Tua grandeza, oracabacébia, xandecanta, subcandarabia, xergmantio, de plagandjobia, ergandecanta, sorga, lubinicandarabia, xarabacanto, diconderrebanderrebandabia, lergmantio, lergmantio, de plagandjo, xandecanta, suike, levandarabia, Senhor, meu Deus, olha aí, Senhor, meu Pai, pessoas, Senhor, que estão aqui comigo, Senhor, meu Pai, pessoas, Senhor, meu Deus, que estão, Senhor, lutando, Senhor, lutando pela Tua benção, lutando, Senhor, meu Deus, pelo Teu projeto, lutando, Senhor, meu Pai, pela Tua família, oracabasorgia, lubinicandarabia, xergmantio, de plagandjobia, xandecanto, dicanta, suricalabandarabia, erganderebou, derrebandabia, em nome do Senhor, meu Pai, pessoas, Senhor, meu Deus, que estão, Senhor, com propósitos, estabelecidos, meu Pai, diante do Teu altar, homens e mulheres, Senhor, meu Deus, que estabeleceram, um propósito, Senhor, meu Pai, que muito agradou, o Teu Santo Espírito, Senhor, um propósito, Senhor, meu Pai, diante do Teu altar, Senhor, e estão, Senhor, lutando, pelejando, Senhor, meu Pai, marchando e dando glória, Senhor, na Tua presença, Senhor, meu Deus, eu lhe peço, Senhor, meu Pai, entra com providência, testificando a Tua presença, tocando nesta pessoa, tocando neste irmão, tocando nesta pessoa, agora, Senhor, meu Deus, a Tua palavra, vai nos dizer, que estes sinais, seguirão, aqueles que crerem, Senhor, meu Pai, aqui está, Senhor, meu Deus, homens e mulheres, que estão, Senhor, meu Pai, avançando, na Tua presença, homens e mulheres, que estão, Senhor, meu Pai, entrando, na dimensão da fé, entrando, Senhor, meu Pai, tocando no Teu manto, tocando na Tua orla, Senhor, Senhor, meu Deus, estamos em guerra, estamos, Senhor, meu Pai, em peleja, estamos em batalha, Senhor Jesus, e temos a ciência, Senhor, que é o Senhor, meu Pai, que peleja por nós, é o Senhor, meu Deus, que está operando, Senhor, em favor daqueles, que em Ti confiam, é o Senhor, Pai, que está manifestando a Tua grandeza, é o Senhor, meu Deus, que está operando, Senhor Jesus, por divina misericórdia, Senhor, aonde o Senhor, sopra esta oração, aonde o Senhor, me permite chegar, aonde o Senhor, me leva, através das ondas sonoras, desta transmissão, eu lhe peço, Senhor, meu Pai, porquanto, Senhor, nós não estamos aqui, fazendo menção, em nome de homens, não estamos aqui, Senhor, meu Pai, invocando, Senhor, meu Deus, nome, Senhor, de homens, mas nós estamos aqui, Senhor, firmes, estabelecidos, diante da Tua presença, com uma fé, inabalável, na Tua presença, Senhor, fazendo menção, através da autoridade, daquele que é santo, fazendo menção, através da autoridade, do nome do Senhor, Jesus Cristo, uns confiam, em carros e cavalos, tomam posse, de arcos e flechas, mas nós estamos aqui, fazendo menção, no nome do Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, meu Pai, invocando a Tua grandeza, invocando o Teu poderinho, invocando, Senhor, a Tua majestade, porquanto, Senhor, nós cremos, Senhor, meu Pai, no Deus que opera, no Deus que cura, no Deus que liberta, no Deus que transforma, no Deus que opera milagre, nós cremos, Senhor, meu Pai, cremos, Senhor, porquanto, a Tua palavra, vai nos dizer, meu Pai, que estes sinais, seguirão aos que crerem, Senhor, meu Pai, Espírito Santo, ativa, Espírito Santo, ativa a fé desta pessoa, agora, para receber o milagre, para receber a cura, para receber a libertação, toca nesta pessoa, ativa, Espírito Santo, a fé deste irmão, a fé desta irmã, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, liberta esta pessoa, Senhor, desta doença, liberta esta pessoa, desta depressão, liberta esta pessoa, desta ansiedade, liberta esta pessoa, Senhor, deste espírito de enfermidade, liberta, Senhor, meu Pai, toca nesta pessoa, eu creio, Senhor, meu Pai, nós cremos, Senhor Jesus, e porquanto cremos, é que estamos aqui, meu Pai, orando, Senhor, invocando a Tua presença, porquanto, Senhor, é a Tua presença, que cura, é a Tua presença, que liberta, é a Tua presença, Senhor, que desmancha as sobras do maligno, é a Tua presença, meu Pai, que opera milagre, é a Tua presença, Senhor Jesus, que opera coisas lindas, na vida daquele que crê, em nome do Senhor, meu Pai, Senhor, meu Deus, alcança, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, alcança, Senhor, alcança, Senhor, meu Pai, alcança esta pessoa, agora, alcança, Senhor, meu Deus, otorga, Senhor, otorga esta vitória, sentença e esta cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu lhe peço, em nome do Senhor, meu Pai, abre, Senhor, a janela do céu, abre, Senhor Jesus, as janelas do céu, Senhor, meu Pai, a Senhor, estende, Senhor, a Tuas mãos, Senhor, a Tua palavra, vai nos dizer, que as Tuas mãos, não estão encolhidas, para que não possa salvar, nem os Teus ouvidos, agravado, para que não possa, Senhor, escutar, Senhor, meu Deus, estende a Tuas mãos, Senhor, porquanto, meu Pai, estamos, Senhor Jesus, nos humilhando, diante da Tua presença, estamos, Senhor, descendo, quantas pessoas, estão com as Tuas mãos, levantadas, para o alto, Senhor, meu Pai, se rendendo, diante do Senhor, se rendendo, Senhor, meu Pai, se colocando, 100%, na dependência, do Espírito Santo, se colocando, 100%, na dependência, do Deus Trino, na dependência, do Deus Pai, do Deus Filho, e do Deus Espírito Santo, Senhor, somos completamente, dependentes, do Senhor, porquanto, a Tua palavra, vai nos dizer, sem mim, nada podeis fazer, Pai, opera, Senhor, meu Deus, opera, Senhor, em favor, da causa, do meu irmão, abre esta porta, quebra, Senhor, meu Pai, quebra, Senhor, toda corrente, quebra, Senhor, este ferrolho, quebra, Senhor, este cadeado, quebra, Senhor, meu Pai, ah, Senhor, meu Deus, esta obra maligna, Senhor, que está prendendo, esta pessoa, que não deixa, Senhor, esta pessoa, ser feliz, que não deixa, Senhor, esta pessoa, prosperar, que não deixa, Senhor, meu Pai, esta pessoa, Senhor, progredir na Tua presença, mas o sangue de Jesus tem poder, oura, camasorga, laracanto de canta subnabia, xergui mantio de playa angiobia, xergui ande canta suri calabandarabia, xande canto de clama nubinicandarabia, ergui mantio de playa súbia, xeikelebon terrebam derrebandabia, ergui micanto de canta sorga, xande rebou derrebandabia, xergui mantio de playa angiobia, xergui meu Deus, testifica, xergui meu Pai, testifica a Tua presença, testifica a Tua grandeza, testifica, xergui meu Pai, a Tua presença, entra, xergui dentro desta casa, agora, xergui liberta esta pessoa, liberta, xergui meu Pai, entra, xergui dentro deste quarto, entra, xergui dentro deste apartamento, entra com providência, dentro desta sala, entra com providência, aonde o Senhor nos leva, através da autoridade, do nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço Senhor, para a testificação, e glória do Teu santo nome, Senhor, testifica a Tua presença, faz esta pessoa sentir, faz esta pessoa reconhecer, a presença do Deus forte, a presença do Deus poderoso, a presença do Deus que é grande, a presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, Senhor meu Deus, manifesta a Tua grandeza, ora, camassu e canta, a sobia, laracanto, de randerebou, de rebandabia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor, Senhor meu Pai, é o Senhor meu Deus, que opera de perto e de longe, enquanto a igreja ora, o Senhor trabalha no meio da igreja, enquanto a igreja ora, o Senhor manifesta a Tua grandeza, Senhor, repreende esta angústia, repreende, Senhor, esta tristeza, repreende, Senhor, este cansaço, repreende, Senhor, esta fadiga, repreende, Senhor meu Pai, esse desânimo, Senhor, que está prendendo esta pessoa, olha aí, Senhor, quantas pessoas estão enfraquecidas, quantas pessoas estão sem força, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão, Senhor meu Pai, presa, Senhor, mas o sangue de Jesus tem poder, queima, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, toca nesta pessoa, ora, camassume, canta, rábia, toca, Senhor meu Pai, quebra, Senhor, esta obra maligna, liberta esta pessoa, Senhor meu Pai, testifica a Tua presença, liberta agora, Senhor meu Pai, toca, Senhor, toca neste ouvinte, toca neste irmão, toca nesta irmã, toca, Senhor meu Pai, entra com providência, faz um reboliço, Senhor, dentro desta casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, acoberta com Teu sangue, acoberta com Teu sangue, Senhor meu Deus, todas estas pessoas, que estão comigo agora, Senhor, dentro deste clamor, dentro desta oração, manifesta a Tua grandeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, os demônios, não podem resistir, a presença do Espírito Santo, Satanás, tem que bater em retirada, tem que recuar, tem que retroceder, tem que bater em retirada, porque o sangue de Jesus tem poder, queima, Senhor meu Pai, queima com poder da Tua glória, que coisa linda, Senhor, é sermos direcionados, na oração, pelo Espírito Santo, é sentir, a Tua presença, é saber, que o Senhor está conosco, é saber, meu Pai, enquanto a igreja está orando, o Senhor está guerreando, enquanto a igreja está clamando, o Senhor está operando, enquanto a igreja está buscando, enquanto a igreja está marchando, enquanto a igreja vai avançando, o Senhor vai pelejando, Senhor, eu lhe peço agora, meu Pai, guerreia, Senhor, esta guerra deste irmão, guerreia, meu Pai, guerreia a guerra desta pessoa, guerreia a guerra deste irmão, olha aí, Pai, quantas pessoas estão em guerra, quantas pessoas estão em peleja, quantas pessoas estão em batalha, e não é batalha terrena, é batalha espiritual, o sangue de Jesus tem poder, é guerra, é guerra nas regiões celestiais, é o Senhor, meu Pai, que vai pelejando, Xadakabassubicantarabia, Arabakaiandjou, Rabakanto, de Clamanubinabia, Xedeplaiandjubicom, de Rebandabia, Xerguimantjou, de Plaiandjoubia, Xandekantatakaiasé, Orakamandjoubia, Xerguimantjou, de Rebande, de Rebandabia, Xadakabassubicantarai, Orakamasou, de Clablai, Tequemom, Ribinicantassuicantarabia, Anderrebo, de Rebandabia, Xanderebe, de Rebandei, Oribicantassuricantarabia, Em nome do Senhor, meu Pai, Entrega, Senhor, Entrega esta vitória, Abre esta porta, Entrega, Senhor, meu Pai, Olha aí, Senhor, Quantas pessoas, meu Pai, Estão pedindo ao Senhor, Uma porta aberta, E o Senhor, Já está otorgando chave, Chave que abre porta, Chave que tem todos os segredos, Porquanto, Senhor, É o Senhor, Que tem a chave de Davi, É o Senhor, Que abre porta, E ninguém fecha, É o Senhor, Que fecha a porta, E ninguém abre, É o Senhor, Meu Pai, Que tem a chave de Davi, Levanta a tua mão, Porque Deus está operando, Levanta, Levanta, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Levanta a tua mão, Toma posse, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia, Senhor, Trabalha, Senhor, Na vida desta pessoa, Aquilo que Satanás fechou, Está sendo aberto, Aquilo que Satanás trancou, Está sendo agora, Queimado, Pelo poder, Da glória, Do Senhor Jesus Cristo, Porquanto, É o Senhor, Que tem toda autoridade, É o Senhor, Que tem todo o poder, É o Senhor, Meu Pai, Que quebra ferrolho, É o Senhor, Meu Deus, Que quebra as obras, De Satanás, É o Senhor, É o Senhor, Que destrói, Correntes, É o Senhor, Que quebra, Senhor, Meu Pai, As investidas, Do maligno, Senhor, Meu Pai, Olha aí, Pai, Em nome do Senhor, Abre a porta, Para esta pessoa, Honra o teu servo, Honra, Senhor, A tua serva, Honra, Senhor, Meu Pai, Este ungido, Honra, Senhor, Meu Deus, Alegra, Senhor, O coração, Desta pessoa, Alegra, Senhor, Meu Pai, O coração, Deste ouvinte, Alegra, Senhor, Meu Deus, Senhor, Eu não conheço, Esta pessoa, Eu não sei, Meu Pai, O que esta pessoa, Precisa, Eu não sei, Senhor, O que esta pessoa, Está buscando, Senhor, Meu Pai, De ti, Mas o Senhor, É poderoso, É o Senhor, Que sonda, Pensamento, É o Senhor, Que enxerga, O oculto, O profundo, O escondido, É o Senhor, Meu Deus, Que está, Na direção, Em nome do Senhor, Meu Pai, É a La Cabassume, Canta Arábia, Toca nesta pessoa, Renova, Senhor, Meu Deus, Renova este irmão, Renova esta irmã, Batiza, Senhor, Meu Pai, Batiza com teu Espírito Santo, Batiza Senhor, Meu Deus, Espírito Santo, Alcança esta pessoa, Espírito Santo, Alcança esta pessoa, Espírito Santo, Toca nesta pessoa, Renova esta pessoa, Fortalece este ouvinte, Fortalece este irmão, Fortalece este obreiro, Fortalece este cooperador, Fortalece este pastor, Fortalece este missionário, Fortalece este evangelista, Fortalece Senhor, Homens e mulheres, Levanta Senhor, Meu Pai, Com autoridade e poder, Senhor, Meu Pai, Derrama Senhor, Porção dobrada, Do teu Espírito Santo, Derrama Senhor, Meu Pai, Porção dobrada, Do Espírito Santo, Senhor, Eu creio, Senhor, Meu Pai, Senhor, Quantas pessoas, Senhor, Estão caídas, Quantas pessoas, Retrocederam, Quantas pessoas, Se apostataram da fé, Quantas pessoas, Recuaram, Quantas pessoas, Se enfraqueceram, Mas eu creio, Senhor, Meu Pai, Que o Senhor, Os susterar, Que o Senhor, Alcança estas pessoas, E com as tuas fortes mãos, O Senhor, Não os deixará prostrado, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Meu Pai, Entra, Senhor, Meu Deus, Com providência, Olha quantas pessoas, Eram, Senhor, Meu Pai, Usadas pelo teu Santo Espírito, Quantas pessoas, Senhor, Meu Pai, Tinham, Senhor, Meu Pai, E eram, Chega, Senhor, Jesus, Do teu Espírito Santo, Mas estão, Senhor, Meu Pai, Prostradas, Estão, Senhor, Meu Pai, Estacionadas, Estão, Senhor, Entristecidas, Mas o sangue de Jesus, Tem poder, Pai, Alcança, Senhor, Alcança esta pessoa, Que por um motivo ou outro, Senhor, Se distanciou, Senhor, Alcança, Senhor, Resgata, Senhor, Meu Pai, Olha aí, Pai, Quantas pessoas, Estão lutando, Senhor, Mães, Que estão lutando pelos teus filhos, Olha aí, Senhor, Meu Pai, Olha aí, Senhor, Este ouvinte, Olha aí, Senhor, O clamor desta pessoa, Esta pessoa, Está prostrada na tua presença, Quanto, Senhor, Meu Pai, Estão ajoelhados, Homens e mulheres, Que estão lutando pela tua casa, Lutando pela tua família, Este jovem, Que era uma bênção, Senhor, Na tua presença, Mas se afastou, Está no crime, Está no tráfico, Está nas drogas, Está na prostituição, Quantas pessoas, Senhor, Meu Pai, Se afastaram, Se distanciaram, Foram decepcionadas, No evangelho, Mas o sangue de Jesus, Tem poder, Meu Pai, Cobre, Senhor, Cobre estas pessoas, Com teu sangue, Cobre, Senhor, Meu Pai, Cobre estas pessoas, Com teu sangue, Repreende, Senhor, O espírito da morte, Repreende, Senhor, Meu Pai, Esse espírito maligno, Repreende, Senhor, Meu Deus, As obras do diabo, Ora, Camassuri, Canta, Arábia, Xergui, Mantio, Deplai, Andjobia, Xandeclama, Nubiricanda, Arábia, Ergui, Anderreban, Dereban, Dereban, Dabia, Xandeclavai, Tequemontia, Xedeplai, Andjubi, Canta, Arábia, Queima, Senhor, Meu Pai, Liberta, Senhor, Meu Deus, Vida, Senhor, Meu Deus, O sangue de Jesus, Tem poder, Entra, Senhor, Meu Pai, Entra com providência, Senhor, Meu Deus, Eu não sei, Senhor, O que esta pessoa precisa, Eu não sei, Meu Pai, O que este irmão precisa, Eu não sei, Senhor, Meu Pai, Qual é o pedido, Qual é a petição, Eu não sei, Senhor, Meu Deus, O que esta pessoa, Tem apresentado no altar, Eu não sei, Senhor, Meu Pai, O que esta pessoa, Tem colocado na tua presença, Mas o Senhor sabe, O Senhor contempla, Eu lhe peço, Em nome do Senhor, Meu Pai, Entra com providência, Nesta causa, Entra com providência, Senhor, Olha aí, Senhor, Meu Deus, Quantas pessoas, Estão sendo injustiçadas, Quantas pessoas, Estão sendo humilhadas, Quantas pessoas, Têm sido desprezadas, Quantas pessoas, Senhor, Meu Pai, Estão clamando ao Senhor, Por socorro, Quantas pessoas, Meu Pai, Estão invocando, A tua presença, E clamando ao Senhor, Por justiça, Para que o Senhor, Faça justiça, Senhor, Contra os vossos adversários, E o Senhor, É poderoso, É o Senhor, Que é o nosso advogado, É o Senhor, Meu Pai, Que advoga nossas causas, É o Senhor, Que é o nosso juiz, É o Senhor, Meu Pai, Que está trabalhando, Em favor da vida, Dos meus irmãos, Senhor, Entra com providência, Estende, Senhor Jesus, A tua destra, Da justiça, E opera justiça, Na vida desta pessoa, Opera justiça, Na vida deste irmão, Opera justiça, Na vida, Senhor, Deste Senhor, Desta Senhora, Entra com justiça, Na vida, Senhor, Deste ouvinte, Senhor, Quantas pessoas, Senhor, Meu Pai, Estão sendo injustiçadas, Senhor Jesus, Mas é o Senhor, Meu Pai, Que está trabalhando, Senhor, Meu Deus, Entra mesmo, Senhor, Com providência, Na causa dos meus irmãos, Honra, Senhor Jesus, Honra o teu servo, Honra, Senhor, Honra a tua serva, Entra com providência, Meu Pai, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor, Olha aí, Senhor, Pessoas, Que estão, Senhor, Sendo vítimas, Senhor, Vítimas, Meu Deus, De obras de macumbaria, Vítimas, Senhor, De obras de feitiçaria, Pessoas, Meu Pai, Que estão sendo atormentadas, Por obras malignas, Pessoas, Senhor, Que estão sendo, Senhor, Vitimizadas, Por investidas, Setas, Tardos, Flechas, Lança, Senhor, Meu Deus, Eu lhe peço, Senhor, Eu creio, Senhor, Meu Pai, Segundo o teu querer e a tua vontade, Que enquanto a igreja está orando, Senhor, O Senhor é poderoso, Para curar esta pessoa, O Senhor é poderoso, Para libertar esta pessoa, Senhor, Senhor, Nós sabemos, Senhor, Meu Pai, Que estamos aqui, E esta obra, Não é obra de homem, Não é homem que cura, Não é homem que liberta, Não é homem, Senhor, Meu Pai, Que faz alguma coisa, É o Senhor que opera por bondade, É o Senhor que opera por misericórdia, É o Senhor que opera, Por quanto o Senhor é poderoso, Em fazer todas estas coisas, Eu lhe peço agora, Senhor, Testifica, Glorifica o teu nome, Glorifica o teu nome, Dentro desta casa, Glorifica o teu nome, Na vida deste irmão, Glorifica, Senhor, O teu nome, Glorifica o teu nome, Curando, Glorifica o teu nome, Libertando, Glorifica o teu nome, Senhor, Meu Pai, Transformando esta pessoa, Glorifica, Senhor, Meu Pai, Glorifica o teu nome, Dentro desta casa, Glorifica o teu nome, Senhor, Dentro, Senhor, Meu Pai, Deste comércio, Glorifica o teu nome, Dentro deste hospital, Glorifica o teu nome, Dando livramento, Senhor, Meu Pai, Glorifica o teu nome, Dentro deste presídio, Glorifica o teu nome, Senhor, Dentro deste centro de recuperação, Senhor, Meu Pai, É o Senhor, Meu Deus, Que tem poder, E eu lhe peço em nome do Senhor, Meu Pai, Brada, Senhor Jesus, Brada, Com autoridade, Liberta esta pessoa agora, Olha aí, Senhor, Quantas pessoas, Estão emacumbadas, Quantas pessoas, Estão, Senhor, Possessas de demônio, Quantas pessoas, Estão sendo atormentadas, Por espíritos malignos, Olha aí, Senhor, Quantas pessoas, Estão com a tua vida, Toda amarrada, Quantas pessoas, Estão com a tua vida, Toda trancada, Quantas pessoas, Estão sendo perturbadas, Por espíritos imundos, Quantas pessoas, Senhor, Meu Pai, Estão sendo, Senhor, Escravizadas, Por legiões, Potestades, Principados, Senhor, Meu Deus, Legiões de demônios, Que estão oprimindo, Esta pessoa, Pessoa, Senhor, Que estão, Senhor, Meu Pai, Toda presa, Toda trancada, Toda amarrada, Senhor, Meu Deus, Por obras de Satanás, Mas, O sangue de Jesus, Tem poder, Quebra, Senhor, Meu Pai, Vai jogando por terra, Vai quebrando, Senhor, Meu Deus, Vai libertando, É guerra, Senhor, Contra as obras do diabo, A igreja clama, E o Senhor guerreia, A igreja clama, E o Senhor guerreia, A igreja clama, E o Senhor guerreia, Guerreia, Senhor, Meu Pai, Faz uma limpeza, Dentro desta casa, Sai daí, Satanás, Você que está escondido, Dentro desta casa, Você que está escondido, Dentro deste quarto, Dá o teu grito de derrota, Dá o teu grito de derrota, Pombagira, Dá o teu grito de derrota, Maria Padilha, Dá o teu grito de derrota, Exumulambo, Dá o teu grito de derrota, Demônio Beuzebú, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, Queima, Senhor, Meu Pai, Liberta esta pessoa, Olha aí, Senhor, Quantas pessoas, Estão com o teu nome, Oferecido a demônios, Quantas pessoas, Estão com o teu nome, Enterrado, Num terreiro de macumba, Estão com o teu nome, Senhor, Oferecido a sacrifícios, A demônios, Senhor, E a vida desta pessoa, Não prospera, Esta pessoa, Não consegue ser feliz, Esta pessoa, Está com a tua vida, Toda amarrada, Mas a tua palavra, Vai nos dizer, Que o filho do homem, Se manifestou, Oracamasóbia, O que coisa linda, Meu Pai, O filho do homem, Se manifestou, Para desfazer, As obras do diabo, Olha aí, Senhor, Meu Pai, Começa, Senhor, Meu Pai, A desfazer, As obras do maligno, Senhor, Começa, Senhor Jesus, A desfazer, As obras do diabo, Começa, A desmanchar, As obras de Satanás, Começa, Senhor, Meu Pai, A desfazer, As obras do engano, As obras de Satanás, Senhor Jesus, Eu profetizo, Senhor, Libertação nesta casa, Eu profetizo, Senhor, Libertação nesta família, Eu profetizo, Senhor, Surpresa, Na vida deste irmão, Surpresa, Na vida desta irmã, Eu profetizo, Senhor, Meu Pai, Debaixo da autoridade, Do Espírito Santo, De Deus, Eu lhe peço, Senhor, Testifica a tua presença, Testifica a tua grandeza, Testifica o teu poderinho, Aonde você está escondido, Satanás, Pode dar o teu grito de derrota, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Meu Senhor, Desmancha, Senhor, Meu Pai, Desmancha, Senhor, Desmancha esta macumba, Em nome do Senhor, Aonde você está escondido, Satanás, Você que está escondido, Dentro desta casa, Senhor, Tem pessoas agora, Senhor, Que estão, Senhor, Meu Pai, Sentindo agora, Ânsia de vômito, Vontade de vomitar, Em nome do Senhor, Pai, Toca no estômago desta pessoa, Esta pessoa, Que está sentindo, Ânsia de vômito, Agora, Senhor, Nesta oração, Senhor, Coloca para fora, Esta bruxaria, Coloca para fora, Senhor, Esta macumbaria, Coloca para fora, Senhor, Meu Pai, Esta obra do inferno, Senhor, Toca, Senhor, No estômago desta pessoa, Faz esta pessoa, Vomitar, Faz esta pessoa, Expelir, Senhor, Esta bruxaria, Esta oferenda, Este despacho, Este caroço, Este nódulo, Este cisto, Senhor, Coloca para fora, Senhor, Glorifica o Teu nome, Meu Pai, Cura estas pessoas, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor, Senhor, Há pessoas que estão, Senhor, Meu Pai, Completamente, Senhor, Oprimidas por Satanás, Senhor, O Teu nome está entrando dentro desta casa, O sangue de Jesus tem poder, Pode dar o Teu grito de derrota, Satanás, O sangue de Jesus te queima, O sangue de Jesus te derrota, O sangue de Jesus te repreenda, O sangue de Jesus te queima, Pode cair por terra mesmo, Porque o Senhor já te viu, Não adianta você se esconder, Senhor, Aonde o Senhor me permite chegar, Vai queimando, Senhor, Mandando fogo, Senhor, Meu Pai, Para queimar esta potestade, Mandando fogo, Senhor, Para queimar este espírito da morte, Queima mesmo, Senhor, Meu Pai, Liberta esta pessoa, Senhor, Meu Deus, Liberta este irmão, Liberta esta irmã, Liberta, Senhor, Meu Pai, Olha aí, Senhor, Esse espírito de enfermidade, Que está escondido no corpo desta pessoa, Olha aí, Senhor, Meu Pai, Esse espírito de enfermidade, Que está escondido, Senhor, Dentro desta casa, Senhor, Meu Pai, Sapeca este demônio, Senhor, Meu Pai, Em nome do Senhor, Saiga de dentro desta casa, Saiga Satanás, Saiga de dentro deste quarto, Saiga do corpo desta pessoa, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor, Aonde estiver, Uma oferenda, Aonde estiver, Senhor, Um despacho, Algo oferecido, Senhor, A demônios, A Satanás, Senhor, Vai queimando, Senhor, Agora, Vai destruindo, Senhor, Meu Pai, Ranca, Ranca, O nome desta pessoa, Olha aí, Senhor, A família inteira, Senhor, Meu Pai, O nome, Senhor, Desta família inteira, Que está sendo apresentado, A demônio, Senhor, Meu Pai, Liberta, Senhor, Meu Pai, Ranca, Senhor, O nome desta pessoa, Este terreiro de macumba, Olha aí, Senhor, Satanás lutando, Na mente desta pessoa, Olha Satanás, Perturbando esta pessoa, Olha Satanás, Querendo levar esta pessoa, Para macumba, Querendo levar esta pessoa, Senhor, Meu Pai, Por espiritismo, Olha aí, Senhor, Satanás tentando ludibriar esta pessoa, Mas o sangue de Jesus tem poder, Vai queimando, Senhor, Meu Pai, Liberta mesmo, Liberta, Senhor, Meu Pai, Repreende, Senhor, O espírito da morte, É você, Né, Satanás, Que estava armando, Dentro desta família, É você que estava planejando, Para derramar sangue, Ora, Camassorgia, Laracanto, De Comenébia, Xe de Playa, Angiorgia, Lubinicandarabia, Xergui, Mantio de Playa Suia, Rebracabla, Subcantarai, Anderrebo, Derrebandabia, Xandeclama, Lubinicandarabia, Xergui, Mantio de Playa, Subcanto, Xandecanto, De Cantarabia, Em nome do Senhor, Meu Pai, Liberta esta pessoa agora, Espírito Santo, Liberta esta pessoa agora, Pode dar o teu grito, De derrota, Satanás, Caia por terra, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Pode manifestar, Manifesta, Satanás, Caia de joelho, Caia de joelho, Perante o grande Deus, Em nome do Senhor, Até hoje, Você oprimiu esta pessoa, Até hoje, Você oprimiu esta casa, Até hoje, Você tem oprimido vidas, Mas o sangue de Jesus, Tem poder, Senhor, Liberta esta pessoa, Porquanto, A tua palavra, Vai nos dizer, Se, Pois o Filho, Vos libertar, Verdadeiramente, Sereis livre, Em nome do Senhor, Meu Pai, Liberta, Senhor Jesus, Vai libertando, Meu Pai, Em nome do Senhor, Meu Pai, Liberta esta pessoa, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Meu Pai, Ajuda, Senhor, Meu Deus, O meu irmão, Ajuda, Senhor, Meu Pai, Ajuda, Senhor, Meu Deus, Entra, Senhor, Ajuda esta pessoa, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Meu Pai, Queima, Senhor Jesus, Liberta, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Liberta com autoridade, Liberta Senhor meu Pai Quebra Senhor meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Sai da Satanás Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Liberta esta pessoa Liberta este irmão Eu creio Senhor que é o Senhor meu Pai Que é Deus de novidade É o Senhor que opera a maravilha É o Senhor que cura Olha aí esta pessoa que está enferma Olha aí esta pessoa que está doente Olha aí esta pessoa que está oprimida Olha aí esta pessoa que não consegue dormir Olha aí Senhor Esta pessoa que está presa no mundo espiritual No mundo espiritual Há um demônio que prende esta pessoa E esta pessoa não consegue se libertar Esta pessoa não consegue Senhor Ser feliz Esta pessoa não consegue Senhor meu Pai Ser feliz, se libertar Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Visita esta pessoa agora Eu lhe peço Senhor Jesus Toca nesta pessoa Liberta esta pessoa agora Liberta esta pessoa do cigarro Liberta esta pessoa da depressão Liberta esta pessoa da ansiedade Liberta esta pessoa desta angústia Liberta esta pessoa Senhor meu Pai Que está sendo escravizada por Satanás Liberta Senhor Olha aí Pai Quantas pessoas estão deprimidas Oprimidas, depressivas Quantas pessoas Senhor meu Pai Quantas pessoas Senhor meu Pai Estão Senhor sendo vítimas das obras do diabo Mas o sangue de Jesus tem poder Queima com o poder da Tua glória Liberta esta pessoa agora Entra Senhor meu Deus Com providência divina Em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Entra Senhor Renova Senhor meu Deus Os meus irmãos Ajuda Senhor meu Pai Levanta Senhor Homens e mulheres Cheios do Teu Espírito Santo Levanta Senhor meu Pai Homens e mulheres Cheios da Tua presença Senhor Homens e mulheres Com compromisso Senhor Com a Tua palavra Com compromisso com a Tua verdade Em nome do Senhor meu Pai Senhor Jesus Eu lhe peço Senhor Senhor Visita todas estas pessoas agora Visita Senhor meu Pai Todas estas pessoas agora Espírito Santo Homens e mulheres Espírito Santo Olha aí Pai Em nome do Senhor Repreende agora Senhor meu Pai Repreende agora Senhor meu Deus Repreende Senhor meu Pai Repreende Senhor Jesus Repreende este mal agora Em nome do Senhor meu Pai Repreende Joga por terra Repreende agora O Espírito da dúvida Repreende agora O Espírito da incredulidade Senhor Este demônio Que na hora da oração Ele estar atuando na mente Desta pessoa Este demônio Que na hora da oração Ele estar colocando dúvida Ele estar colocando incredulidade Mas o sangue de Jesus tem poder Espírito Santo Queime este demônio agora Repreende este demônio agora Joga por terra este demônio agora Em nome do Senhor Caia por terra Satanás Espírito da dúvida Espírito da incredulidade Senhor meu Deus Queima Senhor meu Pai Liberta esta pessoa Desta dúvida Liberta esta pessoa Senhor Desta incredulidade Para que este homem Este ouvinte Esta pessoa Agora Tome posse Senhor meu Pai Daquilo que o Senhor Tem reservado E preparado Senhor meu Pai Para otorgar Sobre a vida Desta pessoa Mas o Senhor Não opera na dúvida O Senhor O Senhor Não opera na incredulidade Porquanto Ele Peço Espírito Santo Limpa esta pessoa Agora Limpa a mente Desta pessoa Unge a mente Desta pessoa Unge Senhor meu Pai Limpa esta pessoa Agora E derrota Senhor Este espírito Da dúvida Derrota Senhor meu Pai Este espírito Da incredulidade Queima ele Em nome do Senhor Jesus Cristo Levanta tua mão Meu irmão Levanta em nome Do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Meu Pai Senhor meu Pai Nós expulsamos Agora Todo espírito Da dúvida Todo espírito Da incredulidade Senhor meu Pai Esta pessoa Que está Arcoxiando Em dois pensamentos Senhor Liberta esta pessoa Agora Deste demônio Senhor Porquanto estas pessoas Agora Vão tomar posse Da vitória Vão tomar posse Da cura Vão tomar posse Senhor Do milagre Da porta aberta Senhor meu Pai Porquanto Senhor A tua palavra Vai nos dizer Que é o Senhor Meu Pai Que é Galatoador Daqueles que o buscam Senhor Nós cremos Senhor meu Pai Ainda que não vejamos Ainda que não seja visível Ainda que não seja tangível Ainda que não podemos ver Com os nossos olhos naturais Nós cremos pelo poder da fé Que estamos sendo alcançados Por aquele que é grande Por aquele que é poderoso Por aquele que é perfeito E nós te pedimos agora Senhor meu Pai Entra com providência Levanta tua mão Meu irmão Começa a tomar posse Você que precisa de cura Receba cura Você que precisa de libertação Receba libertação Você que precisa de renovo Receba renovo Você que precisa De uma porta aberta Receba a porta aberta Você que precisa Da graça do Senhor Da grande intervenção divina Do Senhor Sobre a tua vida Levanta tua mão Em nome do Senhor Jesus Cristo Começa a tomar posse Pela fé Começa Eu profetizo o Senhor Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Levante e anda Levante e anda Em nome do Senhor Senhor Toca nesta pessoa Toca Senhor Toca na saúde Nesta pessoa Toca nos ossos Toca Senhor Toca nas articulações Toca Senhor Meu Pai Toca nos tendões Toca Senhor Meu Deus Vai tocando nesta pessoa Vai libertando esta pessoa Toca Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Fortalece estes ossos Fortalece a musculatura Fortalece os tendões Fortalece os ligamentos Toca Senhor Meu Pai Toca na mente desta pessoa Toca Senhor No sangue Toca Senhor Meu Pai Vai tocando Repreende este mal Repreende este esporão Repreende esta hérnia Repreende este caroço Repreende este tumor Repreende Senhor Esta doença Esta infecção Esta inflamação Senhor Toca Senhor Toca Senhor Meu Pai Toca em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Toca Senhor Toca nos olhos Desta pessoa Repreende esta Enfermidade Nos olhos Repreende este glaucoma Repreende esta catarata Repreende Senhor Esta enfermidade No nervo óptico Repreende Senhor Esta dor No globo ocular Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Toca na visão Desta pessoa Restitui Senhor Meu Pai A visão desta pessoa Senhor Meu Deus Olha aí Meu Pai Esta pessoa Que está perdendo A sua visão Esta pessoa Que tem Senhor Meu Pai Apenas Senhor Uma pequena Porcentagem De visão Mas eu creio De visão Mas eu creio no Senhor Meu Pai Debaixo da autoridade Do Espírito Santo Eu profetizo Em nome do Senhor Em nome do Senhor Porque eu creio no meu Senhor Que é o Senhor Que ainda Opera milagre E eu profetizo Em nome de Jesus Cristo Volta a enxergar Senhor Limpa a visão Desta pessoa Repreende este glaucoma Repreende esta catarata Repreende esta perda De visão Coloca tuas mãos Senhor Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Toca nesta pessoa Eu creio no Senhor É o Senhor Que dá visão ao cego Eu creio no Senhor Meu Pai É o Senhor Que levanta paralítico Eu creio no Senhor Meu Deus É o Senhor Que faz o coxo andar É o Senhor Meu Pai É o Senhor Que opera estas maravilhas É o Senhor Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Vai operando o milagre Vai glorificando o teu nome Vai Senhor Meu Pai Magnificando o teu nome Glorificando Libertando Em nome do Senhor Toca Senhor Toca na audição Desta pessoa Repreende Senhor Meu Pai Esse espírito De surdez Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu creio Que o Senhor Ainda Destrava a audição Do surdo Eu creio Senhor Meu Pai Que o Senhor Ainda Destrava a audição Do surdo Em nome do Senhor Eu profetizo Volta a escutar Eu profetizo Volta a escutar Eu profetizo Volta a escutar Toca Senhor No ouvido Desta pessoa Senhor Meu Pai Destrava agora A audição Desta pessoa Em nome de Jesus Volta a escutar Em nome do Senhor Jesus Cristo Volta a escutar Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Toma posse Do teu milagre Em nome do Senhor Olha aí Pai Esta pessoa Que está entrevada Numa cadeira De roda Esta pessoa Que já não consegue Andar sozinha Esta pessoa Que só pode andar Com auxílio de muleta Auxílio de bengala Auxílio de andador Esta pessoa Senhor Que está com as tuas pernas Paralisada Esquecida Adormecida Atrofiada Mas o sangue De Jesus Tem poder Toca na perna Desta pessoa Eu creio Senhor Meu Pai É o Senhor Que levanta Levanta esta pessoa Agora No nome do Senhor Jesus Cristo Larga esta muleta No nome do Senhor Jesus Cristo Levanta desta cadeira No nome do Senhor Jesus Cristo Levanta deste leito Em nome do Senhor Jesus Cristo Tenga as tuas pernas Fortalecidas Olha aí esta pessoa Que tem Senhor Uma perna menor Do que a outra Esta pessoa Que tem Senhor Uma perna Mais curta Do que a outra Senhor Coloca esta perna No lugar Senhor Meu Pai É o Senhor Que fez o osso Toca no femo Desta pessoa Toca Senhor Na tíbia Senhor Estica Senhor Meu Pai Esta perna Coloca esta perna No lugar Esta pessoa Que anda com Sapato especial Esta pessoa Que anda Senhor Meu Pai Ora Camassorga Esta pessoa Que precisa De palmilha Senhor Meu Deus Para colocar No calçado Porquanto a tua perna É menor Do que a outra Senhor Meu Pai Estica Senhor Estica este osso Em nome do Senhor Toca nos ligamentos Toca nos tendões Toca Senhor Toca em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Eu creio Senhor Meu Pai Porquanto o Senhor O Senhor nos deu Autoridade Para orar pelos enfermos O Senhor me deu Autoridade O Senhor nos deu Autoridade Para profetizar A cura Para profetizar Milagre Para profetizar A bênção E eu lhe peço Senhor Manifesta esta grandeza Ora Camassubi Canta Rábia Senhor Inflama Senhor Espírito Santo Inflama A fé Desta pessoa Enche esta pessoa De coragem Enche esta pessoa Senhor Meu Pai Senhor Meu Deus De convicção Ei Levanta em nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Toca na coluna Desta pessoa Toca Senhor Meu Pai Toca nas vértebras Toca Senhor No coração Toca Senhor No sistema respiratório Toca Senhor Meu Pai No sistema Senhor Meu Pai Ah Senhor Vai tocando Senhor Liberta estas pessoas Toca Senhor Nas vigas Respiratórias Toca Senhor No seio da face Repreende esta sinusite Repreende Senhor Meu Pai Repreende Senhor Repreende este mal Repreende esta febre alta Repreende Senhor Meu Deus Repreende Senhor Toca Senhor Meu Pai Nas coronárias Toca no sistema Senhor Jesus Circulatório Sistema nervoso Em nome do Senhor Restitui A saúde desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Toca Senhor Toca no pulmão Toca Senhor Repreende esta Penumonia Repreende esta bronquite Repreende este chiado Alaba suricanta Arábia Esta pessoa Que sofre Senhor Meu Deus Com bronquite Esta pessoa Que tem que usar Senhor Meu Deus Bombinha Senhor Meu Pai Senhor Para que possa respirar Liberta esta pessoa Toca no pulmão Desta pessoa Limpa Senhor Lava o pulmão Desta pessoa Toca Senhor Toca no fígado Repreende esta gordura No fígado Toca Senhor Toca Senhor Queima Senhor Meu Pai Queima Senhor Esta pedra Pedra na vesícula Senhor Jesus Pedra nos rins Em nome do Senhor Liberta esta pessoa Eu creio Senhor Meu Pai Liberta Senhor Toca no pâncreas Toca Senhor Meu Pai Toca no útero Toca Senhor No ovário Toca Senhor Na próstata Toca Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Vai tocando Senhor Vai operando o milagre Vai operando o milagre Repreende esta enfermidade Este espírito de enfermidade Que está escondido No corpo desta pessoa Saia Satanás Vai embora Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu profetizo Seja curado Se você crer Levanta tua mão E toma posse Eu profetizo Caroços Desapareçam Eu profetizo Tumores Desapareçam Eu profetizo Em nome do Senhor Jesus Cristo Enfermidades Bato em retirada Em nome do Senhor Jesus Cristo Sai em nome do Senhor Espírito Santo Manifesta Manifesta Espírito Santo Senhor Eu oro por cura Porquanto é o Senhor Que cura Eu oro por milagre Porquanto é o Senhor Que opera milagre Eu oro Senhor Meu Pai Por maravilha Porquanto é o Senhor Que opera maravilha Senhor Jesus Entra com providência Pai Testifica teu nome Senhor Jesus Para testemunho E glória Do teu santo nome Porque toda honra Toda glória Todo louvor Toda exaltação Somente ao Senhor Eu lhe peço agora Senhor meu Pai Cura estas pessoas Liberta mesmo Senhor meu Pai Que haja Senhor Grandes testemunhos Que haja Senhor Meu Pai Muitos testemunhos Através Senhor Da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Que haja testemunhos Para a glória Do nome do Senhor Jesus Cristo Que haja grandes testemunhos Para a glória Do nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Entra com providência Oh Rakama Soria Laracanto Declama Nubinabia Xergui Mantio Deplassou Rabacai Andiobia Xergui Miricanta Subicanta Arábia Xanderhebou De Rebandabia Lergui Mantio De Playa Subia Xanderclama Nubiricanta Arábia Oh Rekemenébia Xanderhebou De Rebandabia Em nome do Senhor Meu Pai Opera Senhor Jesus Opera a maravilha Senhor meu Pai Ajuda esta pessoa Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Senhor Frustra Senhor Todos os planos De Satanás Toda arquitetação Senhor Toda organização Toda ferramenta Preparada Contra a vida Dos meus irmãos Seja queimado Pelo poder Da glória Senhor Toda armadilha Toda emboscada Senhor Jesus Feita Senhor meu Pai Contra a vida Deste irmão Contra a vida Desta irmã Senhor Jesus Queima agora Senhor meu Pai Repreende Anula Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Anula Senhor Meu Deus Anula Senhor Meu Pai Vai queimando Senhor meu Deus Vai frustrando Senhor Toda ferramenta Preparada Contra a vida Dos meus irmãos Não prosperará Senhor Emboscada Senhor Cilada De acidente Senhor Bala perdida Senhor As arquitetações Do maligno Senhor Que tem arquitetado Contra a vida Deste irmão Contra a vida Desta irmã Ainda ao decorrer Deste dia Estava tudo Preparado Organizado Estava tudo Pronto Para haver Derramamento De sangue Estava tudo Pronto Para haver Tristeza Estava tudo Pronto Para haver Morte Por quanto A tua palavra Vai nos dizer Que o nosso Inimigo Ele veio Para matar Roubar E destruir Mas o Senhor Veio Para dar vida E vida com abundância Eu lhe peço Agora Senhor Em nome de Jesus Eu profetizo Vida abundante Sobre a vida Dos meus irmãos Todas as arquitetações De Satanás Canceladas Anuladas Frustradas Queimadas Repreendidas Destruídas Pelo poder Do sangue Do Senhor Jesus Cristo Espírito da morte Caia por terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Espírito maligno Caia por terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Liberta Senhor Todas estas pessoas Senhor meu Pai Senhor No lugar da tristeza Eu profetizo Que haverá alegria Em nome do Senhor Jesus Cristo No lugar da tristeza Que ia acontecer Contra a vida Desta pessoa Eu profetizo Alegria Senhor meu Pai Novidade Surpresa Restituição Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Levanta tua mão Irmão Em nome do Senhor Toma posse Em nome do Senhor Toca nesta pessoa Meu Pai Toca Senhor Toca nesta irmã Toca agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Entra Senhor Meu Deus Entra com providência La cama subcanta La cama subcanta Subconda De Deus Eu creio O Rabá Sui que levou Derreban Derreban Senhor Em mistério Com o Senhor Esta pessoa Meu Pai Que tem Senhor Meu Pai O desejo De ser batizado Com o Espírito Santo Esta pessoa Meu Deus Que tem o desejo De receber Os dons de língua Esta pessoa Que tem o desejo De falar Variedades de língua Repartidas Como de fogo Senhor Meu Pai Toca Senhor Meu Pai Espírito Santo Olha quantas pessoas Senhor Meu Pai Estão aqui Senhor Buscando Uma vida espiritual Profunda E que coisa linda Senhor Meu Pai É saber que a igreja Ora E o Senhor Surpreende É saber que a igreja Ora E o Senhor Guerreia Que coisa linda Senhor Meu Pai É termos a certeza Que o Senhor Está trabalhando Senhor Jesus Em favor da vida Dos meus irmãos Que coisa linda Senhor Meu Pai É termos a certeza Que estamos Senhor Meu Pai Sendo alcançados Pela tua misericórdia Que estamos sendo Senhor Alcançados Pelo teu poderinho Pai Em nome do Senhor Pai Eu lhe peço Em nome de Jesus Toca nesta pessoa Toca Toca Senhor Meu Pai Toca neste irmão Toca nesta irmã Senhor Meu Pai Glorifica o teu nome Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós expulsamos agora Todo o mal Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo o mal Em nome de Jesus Saia Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo o mal Toda seta Dardo Flecha Lança Toda investida Do maligno Em nome do Senhor Jesus Cristo Saia Em nome de Jesus Saia Em nome do Senhor Jesus Cristo Levanta tua mão E toma posse Em nome do Senhor Jesus Pai Em nome de Jesus Senhor Todos os escritos Senhor meu Pai Todos os escritos Deste canal Chegou Senhor O momento Senhor Meu Pai De apresentar Todos os escritos Deste canal Senhor Jesus É o Senhor Que conhece Senhor Cada um dos escritos Deste canal E eu apresento O Senhor agora Por quanto o Senhor Tem colocado No meu coração De estar Senhor Apresentando os escritos Deste canal Senhor Homens e mulheres Que vieram direcionados Pelo Espírito Santo E estão aqui comigo Senhor Diga após diga Orando Clamando Pedindo Buscando Perseverando E eu apresento Ao Senhor Não conheço Estas pessoas Mas o Senhor Conhece Não sei aonde mora Se é no Brasil Ou se é fora do Brasil Mas o Senhor Sabe Conhece Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Eu lhe peço agora Uma bênção Toda especial Senhor Sobre a vida Senhor Dos inscritos Deste canal Tchau Tchau Tchau